Boa tarde Marlon, iniciando entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, primeiras perguntas do Rafael Zanol da Rádio Caxias. Como foi a primeira conversa do grupo com o Rafael Jacques e a nova comissão? Boa tarde a todos. Foi tranquilo, né? O professor já trabalhou ontem e hoje pela manhã e já deu para perceber o que ele quer do nosso time, já conversou com nós o que ele quer. Então agora é aproveitar os próximos dias de treino para a gente se adequar o mais rápido possível. O Caxias inicia a preparação para a Série D. O que precisa ser feito de diferente em relação ao gauchão para chegar ao objetivo do acesso? Acredito que continuar na mesma pegada que nós vinha, na pegada forte e voltar para o caminho da vitória principalmente, voltar com as vitórias. Então, o primeiro jogo fora de casa, procurar pontuar se conseguir a vitória melhor e é seguir firme nesse caminho que a gente já estava agora com o trabalho do professor Jacques. Você atuou como lateral nos últimos jogos do Caxias no Gauchão. Como foi para você esse momento? E atuar nesse setor é uma alternativa para a sequência da temporada? Me senti bem ali. Já falei que já tinha jogado nessa posição ano passado, umas 4, 5 partidas. Então não tive muita dificuldade. Agora vai do professor, né? Minha posição é volante, mas se o professor quiser me usar ali, eu vou procurar fazer o melhor possível. Perguntas do Eduardo Costa, do jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. Como você avalia o seu desempenho no gauchão e o quanto foi importante para a sua continuidade no clube? Eu avalio o que foi... Eu fiz um gauchão bom pelos elogios que eu venho tendo aí. Eu acho que eu fiz um gauchão bom e creio que com o meu trabalho, eu acho que agora o caminho vai ser difícil, mas ao mesmo tempo mais fácil para mim, porque eu me adaptei mais rápido aqui no Caxias. Então procurei fazer um bom trabalho no gauchão para seguir firme no time ainda para a Série D. Então agora é procurar manter para a Série D. Como o grupo espera o trabalho do técnico Rafael Jacques? A gente espera o que ele vem fazendo, os trabalhos bons. A gente sabe que ele já tem o acesso aí da Série D para C. Então a gente espera que isso possa ser repetitiano. A gente já viu que o trabalho do professor é muito bom em dois dias de treinamento. Então é procurar fazer bons trabalhos para nós conseguirmos o nosso objetivo. Há alguns anos o Caxias não consegue o acesso. Você entende que essa pressão pode atrapalhar? Ah, sem dúvida, né? Cada ano que passa que a gente não consegue o acesso, vai aumentando essa pressão. Então espero que essa pressão acabe esse ano conquistando o acesso. Perguntas do Thiago Nunes da Bit.com TV. O técnico Rafael Jacques já subiu para a Série C e possui uma experiência nacional. Este é um fator importante para o grupo? Sem dúvida, ele já tem essa experiência de subir o time da Série D para C. Então esperamos que venha se repetir esse ano agora conosco aqui no Caxias. Na sua apresentação, o técnico Rafael Jacques disse que a Série D é um campeonato diferente do Gauchão. Vocês também projetam isso? Acredito que sim, pelas escolas diferentes de futebol que tem, né? O catarinense e o futebol lá do Paraná também, que é o nosso primeiro adversário nessa primeira fase. Tirando o resto do Brasil aí, né? São escolas diferentes, então a gente tem que se adaptar o mais rápido possível com esses jogos. Perguntas do Gustavo Pasquale do Portal da Bola. Marlon, a equipe não terá muito tempo de trabalho até a estreia no Campeonato Brasileiro. Como você imagina que será essa adaptação ao modelo de jogo de Rafael Jacques? A gente espera que seja o mais rápido possível, como eu falei, né? A gente vai ter pouco dia aí para treinar com o novo professor, mas acredito que não vai ter dificuldade nenhuma, porque nosso elenco vai suprir isso, tranquilo. O principal objetivo do Caxias neste ano é o acesso. Quais os aspectos que podem colocar o Caxias entre os postulantes a uma das vagas para a Série C do ano de 2022? Eu acredito que o Caxias sempre entra forte para conquistar o acesso, né? É só ver as campanhas dos anos anteriores aí que bateu na trave, então, esse ano o Caxias novamente vai entrar forte e se Deus quiser a gente vai conseguir o tão sonhado acesso. Perguntas do Claudenir Mota, da Esporte Serra. Após suas boas atuações nas últimas partidas do Gauchão, você acredita que ganhou espaço na equipe e a consequente titularidade? É, ali no Gauchão até já tinha conseguido a titularidade, né? Depois eu acabei saindo a opção do professor Lacerda e voltei e fiz boas partidas. Então, como eu disse, agora com o novo professor é procurar manter, fazer bons treinamentos. Tem que estar bem, né? Tem que estar preparado se vai sair jogando ou não. Isso aí depende do professor. Quem ele escolher vai estar bem representado ali dentro de campo. Você veio do futebol catarinense. Ao chegar no futebol gaúcho, você percebeu alguma diferença ou dificuldade de adaptação nesse novo ambiente? Eu já tinha jogado aqui no Sul, né? Não no Gauchão, mas a divisão nessa já tinha jogado. Então, acredito que o Gauchão é bastante intenso, né? Eu percebi isso. Mas não tive nenhuma dificuldade, então me adaptei mais rápido, como eu falei ali. Mas foi tranquilo. Não vejo muita diferença. Para a Série D, principal objetivo do Caxias para a temporada. Você conhece seus adversários catarinenses e poderá passar informações privilegiadas para a comissão técnica? Ah, sem dúvida. A gente sabe que a cada ano os times vão mudando, né? Mas como eu joguei lá há bastante tempo, conheço os adversários que o professor precisar ali. Eu vou estar à disposição. Se precisar de alguma informação que eu possa ajudar, eu vou estar à disposição para falar. Valeu, Marlon. Obrigado. Valeu, valeu. 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 Legenda Adriana Zanotto